Salve galera, segunda etapa da Copa do Mundo de XCE Eliminator diretamente da Bélgica e a nossa brasileira Marcela Lima, atual líder da competição, está de volta para esse segundo round então é vinheta e bora para o vídeo então para quem não lembra, a Marcela Lima venceu em Abu Dhabi a primeira etapa da Copa do Mundo vou deixar o card aí para vocês, para quem perdeu assistir a prova que ela venceu e hoje é a segunda etapa lá na Bélgica e a Marcela é a única representante brasileira na competição e aí o momento da largada, a Marcela já tomou a frente ali brigando com a alemã Frunberger mas ali escapou o pé da Frunberger e a Marcela acabou tomando a ponta e foi seguindo assim a Marcela ficou na terceira colocação no XCE do Panamericano de Mountain Bike que teve na semana passada a vencedora foi a Aline Simões, brasileira também quem quiser ver como foi, também tem um resuminho aí no nosso canal e a Marcela foi se consolidando ali na primeira colocação ela e a alemã Frunberger já meio que despacharam as outras duas estava muito molhado, um terreno muito escorregadio então elas tinham que ter bastante cuidado aí a Marcela já deu uma distanciada aí para completar a primeira volta com tranquilidade na frente essa é a primeira bateria, foram várias baterias com as outras atletas classificam sempre as duas primeiras e as duas últimas são desclassificadas elas seguiram aí abrindo aí a segunda volta, são duas voltas, então é uma prova muito explosiva realmente e é difícil até você ter alguma estratégia se não for atacar e ir para cima porque se dormir no ponto acaba que você pode perder né já que são apenas duas classificam e duas não classificam aí a Marcela já ali para a última curva ali fazendo o paredão só que aconteceu esse problema aí com ela ela acabou perdendo o controle, bateu ali nas barras de segurança ali laterais então comprometeu totalmente aí a prova dela e aí caiu a vitória da bateria de presente para a Aleman, para a Fronberger você vê que ela nem ataca assim, quando o atleta cai né eles acabam respeitando, então mantém uma cadência um pouco mais baixa ali foi o que a Aleman fez, mas já estava bem próximo ali da linha de chegada e ela acabou vencendo e a Marcela infelizmente não se classificou aí nessa primeira bateria e com isso ela não pôde progredir e tentar mais uma vitória ela que está atualmente com a camisa de líder ela que é a líder pela vitória lá em Abu Dhabi aí ela completando então é uma pena realmente, mas estava muito escorregadio e muitos outros atletas também caíram em diversos pontos da pista inclusive no mesmo ponto da Marcela no masculino também teve queda ali então realmente a chuva acabou atrapalhando um pouco né porque se está seco é bem mais legal as disputas então os atletas não ficam com receio de cair e se machucar mas acontece, são coisas do esporte e hoje não foi um bom dia aí pra nossa brasileira agora é levantar a cabeça e focar nas próximas etapas como ela mesmo disse na entrevista depois da prova e ela caiu então pra segunda colocação aí e a Gaia Tormena que é a italiana aí, atual campeã mundial assumiu aí o posto de líder da Copa do Mundo de XCE aí o pódio de hoje, as três melhores no Eliminator e mais uma vez aí a classificação geral pra vocês então é isso galera, obrigado pra quem assistiu até aqui deixa aquele like aí pra gente se inscreve aí pra ajudar o nosso canal compartilha com os amigos e bora torcer pra galera do Brasil aí pelo mundo abração pra todos e fui!